Fala galera, o Gia aqui. Bom, o motivo desse vídeo é falar de um assunto que eu já fiz um texto a respeito disso e é um assunto que vejo muito debate na comunidade, vejo muito pessoal falando, vejo muita gente errando nesse assunto, que é a questão de ser freelancer. O pessoal acha que pra ser freelancer você tem que saber, não fala de atividade de programação, mas qualquer outro tipo de atividade que tenha a ver com desenvolvimento ou com prestação de serviço e acha que assim, ah, vou encontrar alguém que tem a demanda, vou realizar essa demanda e tá ok, tá tranquilo. E não é bem por aí, não é bem por aí, existem processos, existem formas de trabalho, muitas vezes a gente quando trabalha muito tempo na CLT, fica muito tempo ali com funcionário convencional, a gente acaba nem pegando as manhas, não entendendo como as coisas funcionam. Então, eu já tenho um artigo falando disso e eu vou tentar fazer de uma forma mais dinâmica isso, porque muitas vezes a gente pega textão, a galera não quer ver textão, a galera quer pegar o negócio e seguir, ou ouvir, ou enfim, que isso chegue o máximo de conhecimento possível. Aí meu objetivo de fato é ajudar e auxiliar. Primeira questão é, pra você ser um freelancer, você tem que identificar aquilo que você é bom e aquilo que você quer utilizar como atividade secundária ou até como primária no seu dia a dia, deixando de lado a questão de ser um profissional CLT. que eu particularmente não gosto, acho que eu faria qualquer outra coisa que fosse, que eu conseguisse fazer do que ser um funcionário CLT. Não condeno quem é funcionário CLT, se isso atende a você perfeito. No entanto, eu sou um cara que eu gosto muito de ganhar pelo que eu produzo, né? Eu gosto muito de ganhar sobre produtividade. Então, pra mim, freelancer, independente de ser um desenvolvimento ou em outra área, pra mim seria a minha atividade principal, independente do ponto. Mas, tem gente que prefere a CLT e usar o freelancer pra fazer um extra, né? Trocar de carro, trocar um computador, fazer alguma atividade extra. Então, tudo bem por isso. Se você é desse perfil, tudo bem. Mas tem gente que quer ver o freelancer, quer ter toda a flexibilidade que o freelancer pode proporcionar profissionalmente pra uma pessoa. por exemplo, trabalhar de um lugar remoto ou, por exemplo, agora eu tô em Minas Gerais, tô em Monticião. Então, quer dizer, posso ir trabalhando aqui, é tranquilo. Enfim, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo e, pra mim, isso é tranquilo. Tem essa flexibilidade, dependendo da atividade que você vai realizar e outras, né? Então, o meu objetivo também não é ficar muito vendendo o sonho, mas levando à prática, né? O que a gente tem que fazer? O primeiro ponto que eu acho que é importante é, quando você é um freelancer, você tem que ter um CNPJ. Cara, se fosse antigamente, tal, sei que isso seria, pô, talvez não seja obrigatório, tem contrato de autônomo e etc. Não, beleza. Só que hoje em dia, com o MEI, é muito mais fácil você ter um CNPJ e proporcionar segurança pro seu cliente, que vai terceirizar essa demanda pra você, dar segurança jurídica pra ele, onde ele não vai estar criando vínculo empregatício contigo. Então, você pode estar abrindo um MEI, que você abre pela internet, é bom você consultar um contador, um advogado, só pra ele te orientar ali, pra quem não tem as manhas ainda dessa questão jurídica, tá? Mas, é muito mais simples do que era antigamente, tal. Então, esse é o primeiro ponto. Só assim, Jean, mas a minha atividade, ela não se enquadra no MEI. Por exemplo, o desenvolvimento do software não se enquadra no MEI. Tem muita gente que presta serviço do desenvolvimento do software utilizando um outro CNPJ, um suporte técnico, etc. Eu não vou entrar no mérito de se isso é certo ou errado. Taticamente, se você tá apresentando atividade de exormento, você deveria emitir a nota como usormento do software. Mas a gente sabe que a questão burocrática do nosso país, infelizmente é uma realidade, né? Então, como MEI, por exemplo, você não poderia executar essa atividade. Mas a maioria do pessoal ou emite nota como um design gráfico, ou coisa do tipo, ou como suporte técnico. Se o seu cliente não se incomoda disso, e eu já cansei de questionar cliente, se o seu cliente não se incomoda disso, tudo bem. Então, abre um MEI e trabalha isso daí. E assim, minha experiência, 99% dos clientes, mesmo empresas grandes, não questionaram isso. Querem o quê, cara? Querem uma nota fiscal pra não ter vínculo e justificar meu financeiro a saída de uma prestação de serviço. O escopo da nota, dane-se, o cara quer a prestação de serviço executada. E tudo bem. Se for isso, tá tranquilo. Então, cara, é importante a regularização do CNPJ, com prestador de serviço, freelancer. É muito bom isso. Beleza? Um outro pronto, cara. Contrato. Então, assim, pô, mas eu vou executar um trabalho de 300 reais. Faz um contratinho, nem que seja um papel de pão. Por quê? Quando se fala sobre papel de pão, é um contratinho simples. Tem modelo de contrato. No artigo que eu vou deixar no link aqui, eu explico um passo a passo do contrato. Eu não disponibilizei o contrato, mas eu explico passo a passo do que eu acho que tem que ter, que eu acho importante. Mas faz um contrato. Por quê? Eventualmente, você pode ter necessidade de, por exemplo, o cara fala assim, ó, mas tinha que executar isso aqui. Cara, você não me passou. Não, passei. Tá no contrato? Tá. Não tá. Você não me passou. Ponto. Então, esse é um ponto relevante. A questão do contrato também, identificação das partes. No futuro, o cliente não te paga, acontece alguma coisa. Quem que você vai? Quem que você vai pra cima? Você fala assim, ah, mas WhatsApp é prova, e-mail é prova. Tá, mas tem as boas empresas, boa parte das empresas tem mais do CNPJ. Quem é a parte? Quem eu vou cobrar judicialmente, ou extrajudicialmente, ou enfim. Então, isso é importante. E, principalmente, dá trabalho? Dá, mas defina o escopo do contrato bem feito. A gente tem muito caso de cliente que define o escopo mais ou menos, e aí você faz o orçamento ali baseado por mais ou menos, mas o cliente demanda muito mais trabalho, você começa a tomar prejuízo. Então, defina o escopo do contrato direitinho, porque isso é importante, definir o escopo do contrato, pra que depois você não tenha dor de cabeça mais pra frente. Então, define o escopo do contrato, que é importante. Uma dica interessante também é o seguinte, às vezes a gente pega uns projetos longos, né? Um projeto de mesas e etc. E uma dica que eu dou, inclusive se você conseguir definir isso no contrato, pra te facilitar a vida e você entender em que pé você tá, define entregas modulares. Por quê? Primeiro, você passa uma segurança pro seu cliente, de que ele tá vendo algo entrega, uma entrega, ainda que você não forneça o código fonte, no caso do desenvolvimento, você não forneça o código fonte, mas que você consiga apresentar pra ele os módulos prontos. Primeiro, seu cliente confia mais em você, porque tá vendo entregabilidade. Segundo, você consegue validar se o caminho que você tá tomando é o certo, porque já cansei de ver, nego, tocar projeto, chegar no final, não tem nada a ver com o que desenvolveu. Porque o desenvolvedor entendeu uma coisa, o cliente explicou outra, você tem que entender que o cliente tá te contratando. Se ele soubesse o desenvolvimento, ele mesmo fazia. Então, se o cara tá te contratando, porque muitas das vezes ele não sabe, ele precisa do seu auxílio, precisa que você conduza. Então, a entrega modular facilita nesse ponto. Então, defina prazos, ainda que você coloque uma cláusula que uma entrega modular pode atrasar pra mais, pra menos, de acordo com o andamento do projeto. Aí depende muito como você vai organizar o contrato, pra que você ganhe a confiança do cliente e isso te facilite a vida. Às vezes um projeto muito longo, onde você demora muito pra ter um entregável pro cliente ou pra uma apresentação, você pode ficar matando prejuízo. Porque prejuízo maior do que fazer o que não tá em contrato, é refazer o que tá em contrato porque você fez errado. Porque você já delegou horas e acabou não entregando. Então, esse é um ponto. Questão de pagamento. Aí vai muito de cliente pra cliente e tal. Projetos curtos. A gente sempre opta por 50% de entrada, 50% na entrega. Por quê? Uma entrega rápida, você já capitaliza, põe um trem pra andar e aí depois você, na entrega, pega o restante e boa. Ou então, quando projetos mais longos, 30% de entrada, 40% dependendo do cliente e o restante no andamento do contrato. O que eu recomendo? Não vincule essas outras mensalidades a entregas, a entregáveis. Por quê? Porque, às vezes, o cliente, você tem um entregável, você entrega esse entregável e o cliente não dá o ok. Porque faltou um campo, faltou algo do tipo. E aí você fica sem receber, você descapitaliza e aí você começa a pegar os projetos pra poder pagar as contas. Não. Vamos lá. Se eu tenho 30% de entrada, mais 3 parcelas, 30%, 60%, 90%, independente dos entregáveis. Mas trabalhe pra entregar. No entanto, não vincule uma coisa na outra e deixe claro isso no contrato. O que você não deixa claro é subentendido. Subentendido é o gerador de cabeça. Então, deixa isso muito claro. E aí você vai trabalhando. Tem casos, ainda que sejam projetos grandes, mas eu não recomendo fazer isso que eu já fiz e eu não gosto, é, ah, o projeto é grande, dá um desconto pro cara pra ele dar 50% de entrada e 50% da entrega. Só que, às vezes, o projeto é muito grande e você descapitaliza, né, porque você pegou os 50%, mas você tem custo. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, o projeto não termina e aí você tá com os 50% retido e aí se você pedir adiantamento, o cliente vai achar ruim, vai gerar uma desconfiança e se o cara te adiantar, vai, 20% dos 50%, vai, 20% dos 50% que ele deveria ter te entregue, ele vai te apertar, porque ele vai entender que ele tá sendo desado. Então, assim, projeto muito longo, esse negócio de 50-50, pode te, eu sei que você tenha certeza que você vai estar capitalizado e não vai deixar a peteca cair, mas pode acontecer, então eu recomendo projetos longos, sejam mensalidades, pra que você possa manter capitalizado. Até porque, no meio do caminho, você pode ter necessidade de acionar mais uma mão de obra, fazer alguma coisa e aí você vai ter que pôr a mão no bolso. Se você não tiver lá onde pôr a mão no bolso, você vai ter que pegar outro projeto. Se vai tocar nesse projeto, vai atrasar dois, aí vira uma bola de neve. Então, pagamento, projeto grande, eu recomendo parcelar durante o desenvolvimento, projeto menor, duas vezes, beleza? Um outro ponto interessante é o seguinte, às vezes a gente pensa, não, vou pegar isso aqui, eu dou conta sozinho, e às vezes não dá. Por imprevisto pessoal, por conta do nosso, quando quem é CLT e faz freelancer, às vezes o seu trabalho te suga uma, duas, três semanas a mais, você tem dificuldade de entregar e tal. A comunidade é muito rica no geral, tem muita gente muito boa no mercado. Faça alianças com outros freelancers. Por quê? Porque isso te ajuda na viajão de uma dupla. Se você se sobrecarrega, você consegue pedir ajuda para alguém. Se alguém se sobrecarrega, a pessoa pode pedir ajuda para você e você cria uma aliança legal. Então, tenha contato com alguns desenvolvedores, não seja sozinho, ainda que você não tenha muito contato com outras pessoas e tal, mas tenha uma galera que possa te ajudar. E um outro ponto, para finalizar e para dar uma ajuda, também dar uma clareada, responsabilidades. Deixem elas muito bem definidas. Você fala assim, ah, mas a responsabilidade é só a minha com freelancer. Não, a responsabilidade também é de quem te contrata. E deixa isso muito bem claro. Ou seja, qual que é a sua responsabilidade? A pessoa é desenvolver, é fazer o que tem que ser feito? Tá, mas o que é que tem que ser feito? Deixe claro o escopo, deixe claro as obrigações suas, a obrigação do seu cliente. Por quê? Porque, por exemplo, você tem que fazer o que tem que ser feito, mas seu cliente tem que prover as informações. Muitas vezes, prover equipamento. Por exemplo, o cara, ah, eu quero ter um aplicativo com um tablet que vai fazer algo muito específico. Beleza, eu preciso de equipamento. Eu preciso de um hardware, eu preciso de equipamento. Então, porque às vezes o que acontece? Depois o cliente vai querer te cobrar prazo, mas ele não cumpriu a parte dele. Então, deixe muito claro, defina isso tanto pessoalmente quanto em contrato as responsabilidades, ok? A origem desse vídeo é de partida de um artigo que eu já fiz, a autoria é minha, um artigo que tá no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra que você possa acessar, até porque já tá um pouco mais descrito o contrato, se fosse ficar esmiuçando o contrato, esse vídeo ia ficar muito longo. Ia ser um vídeo só de contrato. Ok, eu não posso fazer esse vídeo no contrato, mas não foi o objetivo desse vídeo agora e espero que fique claro aí o que eu tentei passar. Tentei passar o mais rápido, o mais clean possível, pra não ficar um conteúdo muito pesado. E é isso, o link tá aí. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar, pode mandar, tem um Instagram também, quiser mandar lá um direct, pode mandar. E é isso aí, tamo junto, valeu!